O Gaulês falou uma coisa interessante e que eu concordo bastante, por isso eu quis trazer essa discussão aqui e fazer uma resenha sobre esse tema. Porque se eu te perguntar hoje, quantos jogadores negros de Counter Strike você já viu no alto nível, qual seria a sua resposta? Eu particularmente consigo lembrar de dois, o Refresh e o Spawn. E se for pegar desde a era do CSGO pra cá, eu acho que o único que surgiu e conseguiu chegar em algum lugar foi o Refresh. Então, dito isso, qual é a razão pra isso acontecer? E eu te garanto que o motivo não é que simplesmente não existe jogadores negros bons o suficiente. É um problema que tem tantas camadas que vai ser impossível eu falar sobre todas nesse vídeo. O Gaul disse na stream dele que um dos motivos é que o acesso ainda é muito difícil ao CS. A gente vive num país que a pessoa não tem educação, saneamento básico, saúde, aí vai ter um computador gamer pra jogar CS? E é claro que não, ainda mais o CS2 que é bem mais pesado. Então acaba sendo um negócio muito elitizado. E ele não errou em nenhum ponto aqui, porém eu quero ir além nessa questão. E pra isso eu quero estender um pouco esse tópico. Quantas vezes você já viu um caso de racismo numa partida de CS? Onde a pessoa nem sequer sabe se você é negra, mas tá chamando de macaco apenas por chamar. E sabe por que isso é muito mais comum no CS do que em outros jogos como Valorant? Porque a Valve tem um sistema de punição porco pra caso do tipo. Nunca foi pauta e eles nunca pareceram se importar com isso. Você particularmente já viu alguém ser banido por ser racista numa partida de MM? Eu jogo CS tem quase 10 anos e nunca vi ninguém ser banido por isso. Só esse caso já afeta e muito pessoas negras que estão começando no Counter Strike. Mas vamos imaginar que essa pessoa não desanimou e continuou tentando o sonho. Quantos casos teve de jogador profissional só aqui no Brasil sendo racista? E acreditem, se um é racista em live é porque tem outros três que tomam muito cuidado pra não vazar nada do tipo. Vocês lembram de quando teve uns dois casos de jogadores sendo racistas na Gamers Club e a GC simplesmente tirou o chat pra todo mundo? Não é porque eles estavam preocupados com a toxicidade. É porque isso só ajudava a mostrar o quão nojento nesse sentido é o cenário profissional aqui no Brasil. Todos os casos de pro player sendo racista, eles estavam em lobby contra as pessoas que também eram do cenário. E literalmente ninguém falou uma palavra quando o amigo dele chamou um cara de macaco. Alguns até riram. Por que você acha? É porque eles também não são muito diferentes. E é claro que eu não tô falando do cenário como um todo. Mas tem uma parte considerável de pessoas que seguem nessa linha. Isso vai de jogadores até donos de organização e são essas mesmas pessoas que votam quem deve ou não entrar no time. Vocês acham que o fato de alguns deles serem racistas não influencia nisso? Então percebe como é um problema que começa da base e vai se estendendo até o topo? Vamos falar a realidade. A comunidade de CS é uma das mais tóxicas que tem, principalmente com qualquer minoria. Por que você acha que tem muito mais minoria no Valorant do que no CS? Porque lá é um ambiente muito mais seguro do que aqui. Imagina você ser xingado quase todo jogo só porque é mulher. Tu não fez nada demais. Apenas por estar jogando o mesmo jogo tu pode sofrer assédio ou ser ofendida de graça. E mais uma vez, esse ambiente só foi criado aqui porque a Valve tá cagando pra isso. E se na base do jogo tem esse problema, você acha que eles vão querer consumir streamers ou campeonatos de alguma minoria? A final da ESL Impact teve 100 mil espectadores. Enquanto no Valorant, a final do Mundial Feminino pegou 240 mil pessoas. Uma partida da fase de grupos desse mesmo campeonato passou e muito a final do Mundial Feminino de CS. Por isso que eu digo que a base de jogadores, a base do público de cada jogo também impacta bastante o resultado final. Eu dei esse exemplo do campeonato feminino porque no esporte também é uma minoria, assim como os negros. Por isso que, na minha opinião, a barreira econômica é só a primeira de muitas outras. Se você vence essa barreira, depois vai ter a do racismo nas partidas mais casuais enquanto você tá aprendendo o jogo. Só ousa colocar sua foto na Steam e ver o que acontece. E depois que você aprende, tem a barreira do racismo no alto nível, que pode te negar várias oportunidades como foi o caso do BRN. Vocês lembram que esse cara era visto como uma baita promessa há alguns anos atrás? Então, eu te garanto que ele também parou nessa barreira algumas vezes. O resultado de tudo isso é o que a gente vê hoje, onde em 10 anos de Counter-Strike, só tivemos um jogador negro no mais alto nível. Agora, compara com jogos mobile, onde a primeira barreira quase não existe. Daí você vai notar a diferença. Enfim, eu quis trazer essa discussão aqui com vocês e, cara, eu acho muito importante o Gal, por ser uma das maiores vozes do CS aqui no Brasil, trazer essa discussão, trazer o debate e fazer o público dele, que convenhamos, boa parte é criança, pelo menos pensar sobre isso, debater sobre o assunto e fazer uma reflexão. Mas é isso, comenta aqui embaixo qual a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.